Estamos começando mais um Saiba Seus Direitos, Seu Advogado, hein? Tema de hoje, quero meu divórcio, como fazer? Olha que interessante. Quando eu falo do tema de hoje, é importante lembrar que divórcio só pode existir, só acontece com alguém que esteja casado. Pela resolução 175, homem com homem, mulher com mulher também pode casar. Então isso é fato, o cartório também é obrigado a fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo. Não interessa ser homem com homem, mulher com mulher, o que importa se existe casamento, existe divórcio. A única ação que rescinde o contrato de casamento é a ação de divórcio. Não podemos confundir divórcio com separação. Separação é uma coisa, divórcio é outra. Divórcio é o fim do casamento. O sujeito pode casar de novo, sendo divorciado. Já na separação, não. Na separação, ele não pode casar de novo. Ele tem que fazer, quando ele faz separação, ele tem que depois fazer uma outra ação, chama ação de conversão de separação e divórcio. Por isso a dica do professor de hoje é que você faça o divórcio direto. Nós temos uma emenda constitucional, que é a emenda 66 de 2010. Ela permite você fazer o divórcio direto. Então não faça separação, porque se você fazer a separação, depois você vai ter que se divorciar. Vai ter que converter essa separação em divórcio. Cuidado também, é muito importante quando a gente fala em divórcio, você pode fazer o divórcio no cartório e pode fazer o divórcio judicial, ou seja, no fórum. O professor precisa de advogado? Tanto no cartório, como no fórum, precisa de advogado. No fórum, precisa de advogado, porque ele tem capacidade postulatória para fazer ação em juízo. Já no cartório, é necessário o advogado para que ele faça a fiscalização. Na ação de divórcio, eu posso acumular a partilha de bens, ou seja, a divisão de bens, de patrimônio, que vai depender do tipo de regime de casamento. E também ainda, olha que interessante, eu posso acumular em algumas situações pedidos de pensão alimentícia, ou seja, aquela pensão alimentícia provisória do próprio casal. Lembra o Stephanie Brito e o Alexandre Pato? O que aconteceu? O Alexandre Pato ficou pagando pensão alimentícia provisória para Stephanie Brito. O mesmo pode acontecer dentro de uma ação de divórcio, onde eu faço a solicitação de pensão alimentícia. Quero lembrar você também que nós temos dois divórcios diferentes, hein? Tem o divórcio consensual e tem o divórcio litigioso. Litigioso tem briga, um vai se defender. No consensual, os dois querem, os dois vão assinar. É muito mais rápido, é muito mais fácil. Não tem litígio. No contencioso, tem briga, tem litígio. No consensual, não tem litígio, não tem briga, não tem nem partes. Então, é muito mais fácil fazer um divórcio consensual. É um divórcio muito mais rápido, muito mais tranquilo. Essa é a dica de hoje. Se inscreva no nosso canal, marque um joinha aí, e dê sugestões sobre temas que você gostaria de ver no nosso programa, além de temas importantes, também comentários, tá bom? Espero você no outro programa. E aí E aí E aí E aí E aí